Hey yo, what's papi, what's mami? Daqui fala o vosso boy JB, JB's Sejam todos bem-vindos ao Mix by Jay You know what it is, you know what it is Então, começar basicamente o quadro Qual é o segredo, you know what it is Pra quem já sabe, já faz parte do canal Sabe do que estamos a falar com esse quadro Eu vou falar sobre a mixagem ou a técnica do bands Pra quem não sabe, bands é o mano que mixou A música push a beat, Tony Alpe A música push a beat A música push a beat Ok, ele é que mixa essa cena E ele basicamente é que mixa Young Tag, Guna, Polo G E muitos desses rappers, ok? Então, hoje vamos trazer a técnica dela Eu vou ser sincero que tem algumas questões Sobre a técnica dela, mas eu vou falar E aliás, quem tiver ouvido, quem vê o vídeo todo Tem sempre uma surpresa no meio, no final do vídeo Então vamos diretamente ao assunto Como é que funciona aqui a técnica dela Vou meter aqui o som Vou passar só um pouquinho do som que vocês ouvirem Ok, vamos lá diretamente ao assunto Normalmente a mix dela é muito parecida A forma dele colocar os plugins ou adicionar os plugins É muito parecida em formas comuns Então você vai encontrar um autotune no início Ou alguma coisa do gênero Nesse caso eu estou a usar o wave tunes, né? Ok, wave tunes está aqui Não vou falar muito sobre isso Porque você já sabe que é só para afinar o vocal Então, a seguir, um dos clássicos que ele usa bastante é o quê? Ao contrário do JB e de alguns outros produtores Por exemplo, eu vou tirar tudo aqui Vou deixar só o vocal Nesse caso eu vou deixar só o vocal Só para nós ouvirmos esse efeito Então, o que vai acontecer? Ele em vez de tirar a dinâmica ou cortar as frequências graves Ele vai controlando essas frequências graves Consoante a intensidade que essa frequência tem Ok? Reparem Isso é uma forma de você Deixar as frequências graves presentes Ou seja, não estão presentes assim Eles vão estar presentes E ao mesmo tempo equilibrar as frequências altas Ok? Let's get it up O segundo plugin que ele usa É o ProDSer Que é da FabFilter também O que é que isso acontece? Ele aqui faz um DSer Meio assim, vou dizer assim Meio estranho para mim Só um pouco estranho Aí já começa um pouco das minhas dúvidas Consoante a técnica dele de mixagem Reparando, vou frisar aqui uma coisa muito importante A técnica dele de mixagem Extremamente específica Ok? Então vocês têm que ter A mesma sonoridade Ou uma sonoridade muito parecida ao Yangtang Ou a forma de gravação Tem que ser muito parecida ao Yangtang Que a mixagem dele Ou a mixagem dele É muito baseada em cima do tipo de gravação que foi feita Nesse caso Ele usa muitos, mas muitos Sistemas analógicos Ou seja, ele usa planificadores, compressores Muito antes de chegar na mixe Então você tem que ter Estes elementos todos Bem pautados Antes de você usar essas técnicas todas Ok? Então vamos lá Ele usa Esse Pro Pro DSer Que basicamente vai fazer Ele faz uma varredura A varredura de todas as frequências altas Até mais ou menos onde tem Todos os harmônicos e etc Para fazer o quê? Ele não está seguro A sibilância nesse caso aqui O que ele está a fazer? Ele está a fazer com que As suas frequências altas Não sejam extremamente brilhantes Repare Inclusive ele deixa aqui a frequência Mais ou menos em 3K Até 15K Ok? E ele deixa White Band Que é para ficar Para a banda ficar mais aberta possível Ok? Pegamos Agora vamos aqui Ele usa o R Comp Que é o clássico dos vocais Vocais De Rap Principalmente E o R Comp Basicamente é o compressor Que ele usa Para fazer controle Ok? Vamos lá Essa compressora É extremamente interessante Todo mundo Clássico Aliás Por que eu tenho que falar? Clássico E ele gosta de usar Um ataque rápido Um release lento E tirar seus picos Ou seja O teto do teu áudio Do teu vocal A seguir Ele usa O SSL É uma coisa interessante Que ele faz aqui Uma mistura De sonoridades Por exemplo Ele usa o SSL E o Mag Ao mesmo tempo Vamos chegar lá Ele usa o SSL Que é para trazer brilho Trazer presente A característica Vamos lá Ok? Dope Eu nem preciso falar muito Sobre SSL E etc Aliás People do Mixed by Jack Academic Sabe perfeitamente A seguir Ele gosta de usar O SSL O SSL É um clássico Nos vocais Para você fazer controle Para você Ele é um compressor dinâmico Mas ele usa aqui Como um Desser Por isso que eu disse Que a estética dele De equalização Ou de posicionamento Dos plugins É um pouco diferente Do comum Então é muito específico Vamos só reparar Como é que ele tira Como é que ele tira É assim Se fosse num vocal Mais simples Um vocal mais simples Esse tipo de De equalização Ou de compressão Multibanda Que é para usar Como filtro E poderes retirar Algumas ressonanças Alguns S Algumas sibilanças Seria interessante Por que é que eu não recomendo Esse é um dos pontos Que eu achei Um pouco específico Do método É o que É o seguinte Por que é que eu não recomendo Usar esse plugin Porque normalmente Esse tipo de plugin Só vai funcionar Se tiver uma mix Ou uma gravação Muito bem feita Ok? Onde a sibilância Já é muito bem controlada Desde o início E tudo Toda a cadeia De sonoridade Do equalizador Ou da imagem De frequência A frequência Que está a trazer Já é muito mais sólida Ali Usados O S6 Ou o C4 Não importa Qual dos plugins Da Wave Que você vai usar Mas ela Casa muito melhor Já Diretamente Por exemplo Essa música Foi gravada Diretamente Da placa de som Para Para o microfone Então você começa A ver que Eu atirar os S6 Ele ainda continua Com as mesmas sibilâncias Ok? Let's get it popping Na seguir Ele usa o Mag Ele usa o Mag Eu aqui fiz a técnica dele JB Tem que ser assim A sonoridade Então Essa é a técnica dele Eu estou a trazer Qual é a técnica dele Ok? Vamos lá JB Por que eu uso o Mag? Normalmente Os grandes engenheiros De mixagem De masterização Aliás O People do Mix Mais uma vez People do Mix By Jack Academy Sabe por que Nós usamos o Mag E aonde O Mag Senta mesmo Tu colocas na Mix E fica Ideal Então People do Mix By Jack Academy Sabe Então vou pular Já essa parte Então Eles normalmente Os grandes engenheiros Usam o Mag Que é para fazer correções Ok? Que é para você Pegar o teu timbre E deixar exatamente Bonitinho Só do Mix By Jack Academy Sabe aonde Nós usamos o Mag Tipo Mano Deixa aqui Quem do Mix By Jack Academy Deixa aqui nos comentários Por favor Deixa aqui Deixa aqui Let's get it popping No final Ele usa um outro compressor Nesse caso O Purple Que é uma simulação Mais moderna Do SLA 76 Ou dos 36 Que dá O Universal Audio Da Wave Mais clássica Ou da Wave Que todo mundo conhece Que é top 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 Mas ela que usa O Purple Que é mais Que é mais moderno Vamos dizer assim Que tipo Apesar que tem uma válvula Essa coisa toda Mas ela é um pouco Mais moderno Ou seja A sonoridade Ela não timbra Assim tanto Ok? Ela aqui faz uma certa compressão Para trazer um bocadinho Desse calor da válvula Ou seja Apesar do calor da válvula Até claro Quando trazer O calor da válvula Ele vai trazer Frequências mais altas E vai soar Dessa maneira Vai trazer mais frequências altas É óbvio E no final Ele usa um R-voice Que eu achei Um pouco estranho Porque normalmente Eu usaria um R-voice No início E não no final Mas ela usa só o R-voice Ou a parte de compressão Porque no R-voice O ataque Release Já é constante Ok? Vamos lá Não é constante É automático É isso aí Vamos lá O que eu entendi Do R-voice A ideia de ele trazer Um bocadinho Da voz para a cara Para a frente Vamos ouvir Com o instrumental É uma técnica Muito simples Mas é uma técnica Que tipo Já tem essa certa Relevância E agora vai vir O último ponto Do vídeo O ponto mais Importante do vídeo Ok Ah não JB Quero fazer parte Do Mixed by The Academic Não sei o que fazer Eu vejo Que algumas pessoas Vão lá no Whatsapp Escrevem Tem pessoas que escreveram Se inscreveram Já estão a receber Os conteúdos E já está até Já está até Nós ainda não começamos As aulas Em real time Só estamos a fazer As aulas em vídeos E etc E o feedback deles Já é muito Mas muito positivo Já é high level Eles ainda nem fazem Parte da comunidade Só para ter essa ideia Está a ver Então se tu Queres fazer parte Mixed by The Academic Da nossa comunidade Receber as aulas em vídeo Estás nas aulas De real time Que é tipo Aulas ao vivo Ok E ter acesso A muitos plugins E etc Nós trocamos plugins Trocamos ideias Trocamos presets Trocamos um montão de coisa Vai lá Aqui no Flumentagem Está o meu número Do Whatsapp Tem um link na descrição Então tem tudo Para você ter contato Direto comigo Vamos conversar Ah não JB Eu não tenho como Pagar por link Por cartão Não sei o que Não sei o que Posso fazer só apenas Um Pix Posso pagar por metade Escreva aqui embaixo No nosso Whatsapp Então nós vamos ter Vamos ter contigo E vamos chegar A melhor forma De você fazer parte Da família Mixed by Jay Essa é a última Turma do Mixed by Jay Para sempre Já não vai Já não vou abrir mais Mixed by Jay Ah não JB Pretendes abrir daqui A dois, três anos Não pretendo abrir Nem dois, nem três anos Aliás Eu estava Estava vendo um documentário Ele dizia assim Se quiseres Se tornar uma pessoa melhor Se sacrifica Da pessoa que tu és hoje Isso significa o que? Se tu queres aprender Coisas novas Tem que sacrificar A burrice que tu tens hoje Infelizmente tem que falar assim Porque muita gente Que vai lá no Whatsapp Fala conosco E ele esquece Esquece que ele não está A investir no JB Está a investir a si mesmo Ok? Claro O JB ganha um dinheirinho E tal e etc Mas tu estás a investir A si mesmo Não estás a investir no JB Ok? Tamo junto Boa noite rapaziada Meu nome é Jorge Lombardi Meu nome é artista Que é Lombardi Eu faço mixagem Sou compositor E cantor também Bom A intuição desse vídeo aqui É falar sobre O curso Do Jay E falar sobre Como foi minha evolução Então vamos lá Bom Quando eu entrei No curso Eu estava Aprendendo mixagem Eu já tinha feito Alguns cursos Só que eu ainda não Me sentia confiante Em relação a minha mixagem E eu gostaria De aprender mais Só que De uma maneira Mais próxima Com alguém Acompanhando O que eu estou fazendo Me instruindo E me ajudando Então no começo Até que eu fazia Umas mixagens Legal Mas não era impactante Eu não sabia O que eu estava fazendo Eu não sabia O que os plugins Faziam Sabe Então Minhas mixagens Até que ficavam Só boas Elas não impactavam Nada Elas não tinham vida No decorrer do tempo Conforme foi passando Os dias E as aulas Eu fui aprendendo Cada vez mais Como utilizar Um compressor Como utilizar Um equalizador E aí sim Tipo Foi um Tipo assim Minha cabeça Expandiu várias coisas Que antes Eu não sabia Porque o Jay Pôde me ensinar Da melhor forma E me instruindo Tendo esse diálogo Que me trouxe Muita confiança Para eu seguir O que eu queria Então O curso foi muito Importante para mim E hoje eu consigo Chegar na sonoridade Que eu quero É O Jay Ele é muito atencioso Em relação às dúvidas Então Toda dúvida que eu tinha Eu perguntava para ele E ele me ajudava Então Eu até falei para ele Na última aula Que Eu já gastei Dois mil reais Em cursos De engenharia de áudio E O do Jay Que é uma coisa Bem mais simples Me ensinou tudo Que Eu queria aprender E Muito mais Muito mais Então Tipo Eu fico muito grato Ao Jay Eu sou muito grato A esse curso Vai ser inesquecível E Hoje eu consigo aplicar As técnicas E todo o aprendizado Que o Jay Pôde me ensinar Então Eu sou muito grato Aos dias Que teve de aula Alguns dias Eu perdi Porque eu tinha Trabalhos a fazer Artistas para gravar Mas Sempre que podia Eu estava Então Foi muito gratificante Participar Eu fiquei muito feliz Por ter aprendido E fiquei muito triste No dia que Foi a última aula Mas Eu sempre vou guardar Todas Todos os aprendizados Que eu tive E todas as conversas boas Que nós tivemos Durante as aulas Porque Foi um bom aprendizado Para mim Não só como engenheiro Mas como pessoa Também Porque o curso Ele Ele traz Essa parada De você estar conversando Com outro Artista Para vocês Chegarem a uma conclusão O Jay Ele consegue trazer isso No curso dele Então Eu sou muito grato Ao curso E é isso Muito obrigado Jay Você é um grande professor E Muito obrigado mesmo